É isso aí pessoal, finalizamos agora a segunda edição do festival do projeto Pais e Filhos, com festival de pipas, show de talentos, sessão de fotos aqui com o Super Homem e a Super Mulher Maravilha. E fala pra gente, né, Ariane Fernanda, coordenadora, secretária. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Foi um sucesso, né? Graças a Deus o momento aí que a gente conseguiu reunir a família, né? Um momento aí de lazer entre pais e filhos e com a apresentação que foi a homenagem realizada aos pais no dia de hoje. Foi um sucesso, graças a Deus. E usar essa temática do Super Homem, né? A alegria dos meninos aí de tirar uma foto com os personagens. Como que é, Ariane? A gratificação, né? A felicidade deles ali. Sim, porque na verdade a nossa intenção era demonstrar pra eles o Super Pai, né? Se é o pai ou se é a mãe, aqueles que cuidam, aqueles que zelam, aqueles que buscam por uma educação melhor pra eles. Educação de qualidade, nutrição. Então, resolvemos escolher o tema do Super Pai. Então, nada melhor que o Super Man e a Mulher Maravilha pra representar esse evento lindo que foi aqui com nossas crianças, com as famílias, né? Pais, filhos, mães, irmãos e todos os presentes aqui no evento, né? Eu gostaria também muito de agradecer a Prefeita Cleide Lênio, o Vice Niltinho, pelo apoio, pelo carinho. Agradecer as autoridades presentes que estiveram aqui nesse evento, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, os vereadores que estiveram presentes aqui também no evento. Foi de grande gratificação recebê-los. Não peço jamais de deixar de agradecer principalmente as minhas professoras, as minhas cantineiras, os meus motoristas, as monitoras, todos aqueles que compõem a educação. Porque sem eles o evento não acontece. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Um abraço. E para finalizar, né, pessoal, eu queria agradecer a Ariane, a Fernanda, a todos os professores, né, a gente do Projeto Jovens Abençoados, a equipe nossa aí de assessoria, né, dando todo o apoio. Agradecer a turma, né, dos Jovens Abençoados, né, Ariane, mais uma vez, e a Prefeitura, né, que tem abrido posse para a gente nessa parceria. Isso. É muito importante essa turma dos Jovens Abençoados, né? É uma turma que traz o público, uma turma que une pessoas, uma turma que une até gerações. Então é muito bom, que Deus abençoe vocês e muito obrigada. E vejam os próximos, né? Próximos eventos que Deus quiser. Olha lá, papai, ó, tamo junto. Né? Tamo junto. Tchau. 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 Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.